Alô rapaziada, aqui na voz sou eu mesmo, MC Mãozinha, certo família? A caminhada é o seguinte, vim aqui nesse vídeo falar de umas ideias que tá acontecendo, certo? Aí na internet, em quesito do que? Em quesito da música, junto com meu parceiro Pedrinho, ter vazado aí no Youtube, certo? O bagulho vazou no Youtube, a música, o áudio oficial e já acabamos postando aí a parada em alguns canais aí, certo? Ainda não saiu o áudio oficial, tipo no canal da GR6 Explode, videoclipe ainda não saiu, certo? Oficial, que essa música tá vindo com videoclipe, certo família? Em breve estará disponível, porém, hoje veio uma pessoa aí, um brother aí, falar no Youtube, que os canais que postaram a parada, seriam denunciados, tá ligado? E jogou merda no ventilador, tipo como? Tá ligado? Aí parceirão, antes de você falar de alguém, irmão, tu veja bem, tu veja bem a circunstar essa situação, Vai falar que ninguém vai ser denunciado porra nenhuma, pelo contrário, muito obrigado a todos os canais que postaram a parada aí, certo? Só fortalece o nosso trabalho, Xará, e tu tá aí nessa mente fechada tua, falando que quem te falou que o bagulho denuncia o que, Xará? Então, por favor, por favor, certo? Vamos, vamos, vamos se pôr no lugar aí, certo? E, 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 e deixar de querer ganhar mídia, ou algo do tipo inscritos, ou visualização, tá ligado? Assim como eu falei contigo lá no WhatsApp, certo, amigão? Ninguém vai ser denunciado não, família, muito obrigado, um beijão no coração de todos os Youtubers, Todos os Youtubers que tão postando a parada, aí, aí, foda-se o recalque, os modinha que tá aí na pista pra atrasar, Não é só tá pra somar, pra fortalecer, certo? É o funk original, bagulho doido, muito obrigado, um beijão no coração, forte abraço, tamo junto, certo, maloca? Em breve o videoclipe oficial será lançado lá no canal do GR6 Explode, certo, família? Tamo junto, é nós que soma, é MC Mãozinha, GR6 Explode, é 4M na pista, chupa lá, modinha!